Quando eu cheguei do garimbo Eu garimpei muito ouro, mas o meu tesouro já tinha andado no pé A vida de garimpeiro é pra ganhar dinheiro e sofrer por mulher Lei, Diana, meu amor, eu ainda estou chorando Lei, Diana, quero que volte, ainda estou te esperando Quando eu cheguei do garimbo Eu procurei a minha mulher Ela tinha saído com outro E o cara, eu não sei quem é Eu garimpei muito ouro, mas o meu tesouro já tinha andado no pé A vida de garimpeiro é pra ganhar dinheiro e sofrer por mulher Lei, Diana, meu amor, eu ainda estou chorando Lei, Diana, quero que volte, ainda estou te esperando Lei, Diana, meu amor, eu ainda estou chorando Falei, Diana, quero que volte, ainda estou te esperando A vida de garimpeiro é pra ganhar dinheiro e sofrer por mulher A vida de garimpeiro é pra ganhar dinheiro e sofrer por mulher Lei, Diana, meu amor, eu ainda estou te esperando